No final da tarde de ontem, a polícia militar atendeu uma ocorrência de tentativa de furto em um supermercado da cidade. De acordo com o gerente do estabelecimento, um homem de 31 anos, que não teve o nome divulgado, entrou no supermercado, pegou alguns produtos e foi até o provador, onde teria colocado as mercadorias dentro de uma mochila. Sendo acompanhado pelo sistema de câmeras, o homem tentou sair do estabelecimento sem pagar, porém, foi abordado por um segurança que pediu para ele abrir a mochila. No interior, haviam três cuecas, produtos de higiene pessoal e três quilos e meio de picanha. O homem foi encaminhado à central de polícia. E 15 detentos ainda continuam foragidos do presídio regional de Blumenau. Após a fuga em massa que ocorreu no presídio regional de Blumenau, o governador do estado de Santa Catarina garantiu que ainda este ano, o novo complexo penitenciário do Médio Vale vai ser construído. A obra já está contratada e a execução é imediata. E como eu disse, é um modelo pré-moldado, ele é muito rápido. Em quatro meses, cinco meses, ele está pronto. E nesse período, a gente faz por toda a parte administrativa. Agora, eu não posso responder por alguma ação judicial que algum interessado faça, mas eu acho que isso tudo está superado. Nós fizemos tudo dentro da lei, por isso demorou. Tudo com rigor, respeitando todas as etapas, para que às vezes você acelera e depois para uma demanda judicial. Então, infelizmente, ocorreu isso agora, mas a gente conseguiu vencer todas as etapas e vamos fazer a obra rapidamente. No mesmo dia da fuga, oito homens foram encontrados após rondas na região do presídio. Até o momento, com as cinco prisões desta quinta-feira, o número de detentos recapturados após a fuga chega a 13. Apesar disso, 15 ainda continuam foragidos.